Fala galera, salve salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal Aqui quem vos fala é o PvP Game e estamos aqui finalizando a saga Fullmetal Alchemist Deixa eu já apertar em Start O jogo que estou trazendo hoje é o Fullmetal Alchemist 3 Pra finalizar aqui todos os jogos de Fullmetal pra Playstation 1, 2, beleza? E infelizmente, esse como o outro que a gente mostrou aqui, que é de luta, modo versus Infelizmente ele também está em japonês, guys Então, isso aqui ou você tem que saber japonês ou você tem que ter muita paciência Ou gostar muito do joguinho, enfim Tem o Tag Battle que provavelmente é um modo versus, sei lá Mas enfim Pena que não veio em inglês, galera Poxa, que pena mesmo Podia estar pelo menos com a legenda em inglês aqui Ou como a gente escolher também Mas não Vou voltar aqui, não tem nada pra gente mexer mesmo Que tivesse, ia ser difícil saber ali Bora lá, New Game Vou mostrar aqui pra vocês esse jogo A gente vai conferir um pouquinho da gameplay dele E... E vamos lamentar Por ele não estar em inglês Se alguém souber de uma versão ele em inglês Coloca nos comentários aí Porque vai ajudar muito, viu? Vai ajudar muito Me fala aí onde encontrou que Eu trago aqui pra galera Bora lá Esse eu nunca julguei Nunca... Vi Eu sinceramente Eu nem sabia que existia Pra mim Só tinha o 1 e o 2 Pra Playstation 2 Depois que eu descobri Que tem aquele De luta, né E tem esse aqui também E não é pra menos Que como eles são Versões japonesas São em japonês Por isso que é mais difícil Assim da gente encontrar E... E eu não sabia que tinha Entendeu? Olha lá Mesmo padrão dos demais Ele segue bem parecido com O antecessão Inclusive com 2 É... The Curse of Crimson Elixi Sei lá Algo do tipo É... Visualmente E parece que tem várias melhorias Movimentação e visualmente também E a gente conversa com o cidadão Beleza Ok Quero só uma gameplay Ó, um carrinho ali Possivelmente pra transmutarmos Os comandos são bem padrões Então quer ver Ó, o R1 Uau vai fazer alguma coisa Não vai não Eu acho que tá bloqueado Pra gente Tomar Uau A gente conversa com o guri aqui Ah... Ok Vamos... Vamos prosseguir aqui Aí E bora conferir Ah, o símbolo do save Tradicional E os inimigos ali Possivelmente Que lembram muito Os inimigos do 2 Inclusive Se é que é inimigo Eu tô falando que é inimigo Mas não é Às vezes é só um carinha Que dá Na verdade Nordicard Slot 1 Tá vendo? É bem parecido com o anterior Muito parecido mesmo Com O Mero Alchemist 2 A gente só conversa Com o cidadão Ok Eu não mostro O botão Que a gente Consegue conversar Vou mostrar Deixa eu ver Mostra não Nós temos que ir na Machismo Agora prosseguir Ah, ali em cima Tem o Bolzinho clássico Né Bolinha pra abrir Ah Galera Nossa Peraí Vai perto dele Fazer de novo Ele tá passando direto Meu amigo Ah Aqui ó Bem grudado Nossa Melhor Aí ó Agora ficou interessante Então L2 a gente segura Tá Provavelmente vai ser Vinculado quadrado X e triângulo Pra outros tipos De transmutações Assim como os demais Também né Como os anteriores Principalmente o 2 Na verdade Porque eu acho que o 1 Era diferente Aí ó Bora lá meter a porrada Nesses carinhas aí E Pra vocês verem Como é que é a gameplay E a gente finaliza Não vou delongar muito Nesse de hoje não Até porque Eu acho que ele tá liberado Pra gente Ah Olha ele 2 R Eu não lembro de ter isso Nos outros não Gás Interessante hein Não tá liberado Parece pro 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 Al Pro Alphonse O Alphonse Dá assistência Pra nós Pra gente dar o comando Pra eles Pra ele Ah não Eu ia pegar Negocinho ali Ah não Dá pra pegar ainda Ah não Sumiu Velho Filha da mãe Tome então Se fizeram Eu perder O negócio ali Vamos Horyug Caraca Eu R2 Ó Milis Achando que é o que Nice Aí ó A gente upou Agora vem aquela parte Da gente Descobrir Onde que A gente vai upar o bônus Upar nosso personagem Ah com o triangle Ele já dá um combo Pô mano Pô mano A jogabilidade Tá bem da hora Viu Tô vendo que esse negócio Que tá Tá em japonês Ai Aí Nice Aí Não Perdi Ah não Deu pra pegar Deu pra pegar Rapaz Ó Será que é esse Não Putz Aí Como é que a gente descobre Aqui agora Terceiro Aí ó Nossa Muito difícil Guys Ah A gente equipar as paradas Pô Tá vendo Poder melhorar Possivelmente Opções E aqui deve ser Essa aí Enfim galera É isso Eu não vou Delongar muito Porque Já deu pra Ah não A gente veio daqui Já deu pra vocês Entenderem e verem A gameplay aí Bem da hora Inclusive Tá mais fluido ainda Do que o anterior Uma pena Uma pena mesmo Que está Em japonês Se algum de vocês Como eu falei Tiver Encontrar ele aí Uma versão em inglês Comentem aí Fala onde Encontraram Que A gente traz aqui Pra galera Beleza Vou ficar muito feliz Posso até trazer em live Inclusive Se vocês querem Que traga Zerando algum Em live Comenta aí também Às vezes o 2 Se vocês querem Que traga Zerando ele em live O 1 ou 2 Que são em inglês Então São mais fáceis De fazer isso Entendeu Só comentar aí Que a gente traz No mais é isso galera Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Um abração pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Deus abençoe Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau